Chegou a hora de comprar o seu Fox versão Rock in Rio 1.6, ano 2016, você encontra aqui com certeza. Mais uma vez, gente, olha só, abaixo da FIPE esse carro tem apenas 60 mil quilômetros rodados. A FIPE, olha só, 58.975, venha comprar abaixo da FIPE por 58.900, versão Rock in Rio. Vem comprar onde? São marcas Autoshop e Outlet dos carros no Cidade Industrial. Vem pra cá, mais de 40 lojas, milhares de carros esperando por você, porque é feirão de Natal, aqui você encontra o preço bom.